então aqui vamos começar tá eu irei precisar de 27 marcadores ok bom como vocês estão vendo eu marquei aqui no leque tá aqui embaixo eu vou precisar de 17 marcadores tá então o que eu fiz pra não ter que ficar toda hora tira daqui nessa guarda lá no potinho né e tal depois pega de novo e tal eu já deixo aqui tá então por isso mesmo que eu falei pra vocês olha só aqui eu passei pra vocês como fazer né essa carreirinha aqui tá aí eu falei pra vocês segue fazendo tá até onde tem a carreirinha do ponto alto duas correntes ponto alto tá agora a gente vai fazer a carreirinha do ponto alto aqui tá ok então começando na carreira número um tá então olha só onde eu vou marcar tá vendo que tem aqui ó bem no leque no meio tá na terceira bolinha eu vou tirar daqui e vou colocar aqui bom eu distribuir não precisa ser assim exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui tá eu distribuir 17 ok e assim dessa forma bom aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem eu por exemplo eu coloquei aqui pulei um e foi no próximo então vou fazer aqui no próximo aquilo que sobrar né vai sobrar ainda as argolinhas então que você faz você coloca um mais ou menos aqui tá outro mais pra cá né como eu fiz aqui ó também não um seguido do outro ó ok bom essa parte né vocês podem até achar meio que chatinho né tem que fazer isso daqui toda vez que você for fazer a carreira do ponto alto você não tem que fazer isso aqui tá porque a gente vai ter que fazer diminuições porque senão a peça ela vai começar é tipo aumentar 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 igual falei pra vocês ela vai virar uma bata tá ela não vai virar uma blusa aqui porque aqui porque se colocar aqui em cima vai me atrapalhar na hora que eu for fazer o ponto alto e tem ficar tirando então coloca aqui embaixo tá e aqui onde coloquei os marcadores é onde eu vou fazer as diminuições eu preciso de 17 marcadores né pra fazer a carreira do ponto alto depois eu vou precisar mais de 10 para fazer a carreira seguinte que a carreira onde tem as correntinhas e o ponto baixo que a segunda carreira tá não vai dar problema aí porque que eu estou fazendo assim por exemplo é eu faço a diminuição aqui na carreira 1 e depois eu tenho que fazer na carreira 2 pra que aqui aqui não fique em excesso tá pra não ficar demais nenhuma carreira só por isso que eu distribuí bom aqui tá é um ponto alto pra cada onde tiver o marcador eu vou fazer a diminuição e é bom vocês não tirarem o marcador do lugar porque depois você pode conferir antes de começar a próxima carreira tá é sempre bom porque às vezes você passa direto você não percebe aí você fala aí agora né então para não dar errado na próxima carreira então é sempre bom dar uma olhadinha tá bom então aqui ó tem um marcador aqui no espaço tá então aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aí aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho tá bom aqui é o seguinte além né é daqui onde tem um marcador eu fiz aqui uma diminuição tá chegando aqui nesse espaço onde eu vou de um leque para o outro bem aqui nesse espaço maior aqui eu tenho que fazer diminuição em todos eles tá em todos então aqui eu faço uma diminuição faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e aqui eu sigo fazendo tá então além daqui que eu fiz aqui a diminuição eu vou fazer aqui também então em todos aqui eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui ó tá eu vou seguir fazendo tá bom então eu tenho que prestar bastante atenção nessa carreira por isso que eu falei pra vocês eu distribuir 17 nessa carreira porque tinha mais aqui então na segunda carreira eu vou fazer 10 além dessas daqui que eu tô fazendo tá pra dar certinho então eu vou seguir fazendo dessa forma até dar a volta quando for fazer a segunda carreira eu vou mudar o alfinete de lugar eu vou subir tá aí eu já começo a fazer a as diminuições tá bom então olha só eu tirei os alfinetes e coloquei aqui os marcadores para vocês conseguirem enxergar melhor tá então olha só tem um que eu vou fazer aqui logo no começo né aqui mais dois aqui mais dois são cinco tá aqui 12 e mais dois tá são 10 marcadores aqui agora que eu vou fazer 10 diminuições então olha só eu vou começar aqui tirando aqui tá então essa vai ser a última carreira que eu vou fazer da diminuição tá então depois a gente vai seguir fazendo normalmente tá então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar puxa puxa uma laçadinha vou aqui no ponto seguinte puxa uma laçadinha e arremato aqui no seguinte um ponto baixo normal faço uma duas três correntinhas por um dois três e quatro aqui eu faço um ponto baixo no seguinte um ponto baixo um dois três três correntinhas por um dois três aqui no quatro um ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo um dois três correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo 123 correntinhas por 123 aqui no quarto faça um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo não precisa ser exatamente onde eu coloquei o marcador tá se passar um pouquinho não tem problema o importante é fazer a diminuição tá 123 correntinhas por um dois três aqui no quarto eu puxo uma laçadinha bem aqui no seguinte puxa uma laçadinha arremato e aqui no ponto seguinte passa um ponto baixo ok e vou seguir fazendo dessa forma a tela no final sempre fazendo essa diminuição onde tiveram marcador tá quero mostrar uma coisa pra vocês é o seguinte olha só eu fiz aqui os dois pontos baixos né faço aqui uma duas três correntinhas aqui ó 1234 tá então porque aqui deu 4 significa uma coisa ou você esqueceu de fazer uma diminuição nesta mesma carreira ou nessa do ponto alto então você pode fazer uma aqui sem problema nenhum tá então aqui ó uma duas três aqui eu pego uma laçadinha aqui no seguinte uma laçadinha e arremato passa aqui um ponto baixo passa uma duas três correntinhas por 123 e aqui eu termino pegando no ponto baixo fazendo um ponto baixíssimo tá aí dá certinho tá bom então aqui eu vou continuar fazendo a terceira carreira tá que aqui a três pontos altos três correntinhas e vou indo fazendo assim desta forma tá e aqui tem que dar certinho ok se não dá certo você vai ter que desmanchar aqui você vai ter que fazer uma argolinha mais né então você vai fazer menos diminuições tá então é só fazer isso tá porque pode acontecer de você ter errado alguma coisa né e você não percebeu tá bom então é só fazer assim você desmancha e tem que dar certinho então aqui tem que terminar com a argolinha que essa argolinha aqui ó tá aqui vai o ponto baixo três correntinhas e aqui um ponto baixo tá você tem que terminar fazendo três correntinhas aprender aqui ok tem que dar certinho tá bom então a gente sempre faz o teste nessa carreira ou você faz assim ó aqui é o ponto alto né aqui a argolinha então vou contar só do ponto alto ponto alto eu conta aqui 12 e vou indo 34 ok pula um é no seguinte então aqui você sabe que o ponto alto pula um vai no seguinte você sabe que o ponto alto então aqui ponto alto e vai indo olha só eu vou fazer aqui vocês pra ver se vai dar certinho tá eu não contei então aqui ó ponto alto ponto alto ponto alto ponto alto aqui ponto alto aqui ponto alto e vou indo né isso é só pra testar pra ver se está realmente certo tá não pode ter argolinha a menos então aqui e vou indo até ali o final tá aqui aqui tô indo aqui então aqui depois que vocês ver que deu certinho tá ó deu certinho aqui é o ponto alto aqui a argolinha que vai as três correntinhas e termina aqui tá então tá certinho então